Na cadeira de balanço O que ele estava pensando De uma sala escondido Seu rosto fiquei olhando Comparei uma bandeira E o tempo vai arriando Bandeira feita de vida No velho mastro da vida Solitária tremulando Conforme a cadeira ia E pra trás depois voltava Nos braços frio de madeira Os seus braços descansava Ali o filme do tempo Na minha mente passava Senti uma gota de pranto Que no meu rosto rolava Percebi naquela hora Que o mocinho de outrora Na cadeira cochilava Mandeira feita no tempo Que o próprio tempo bordou Cada ponto de tristeza Cada ponto de tristeza O seu rosto registrou É uma cor de saudade Que no coração ficou De um soldado veterano Que na luta aposentou Todas as minhas faculdades Não me ensinaram a metade Do que meu pai me ensinou 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 Tchau